A gente, eu vim levar a panela... Pera! Eita! Onde foi, Matinho? Oxi, tô nervoso não, homem. Eu vim devolver a panela da mulher, porque se fosse, se fosse... Deixa eu falar, homem. Se fosse meu pai, meu pai não ia devolver, não. Ele nem sabe o que eu vim aqui trazer. Quando ele descobrir, vai virar o cão. Olha, mãe, Matinho, me peça. Tu anda parecendo a lesma. Chega, Norança. Norança, para aí, tomar banho, Matinho. Eu vou tomar banho de piscina nesse instante. Eu não vou piscina não, não, tô doente. Pronto. Tô doente, vai ter que me dar café na cama amanhã. Ele já vai na cama. Aí. Onde ele tá, gente? Ele anda, parece... Olha, maminha, deixa eu parar. Eu, Matinho, agora me ensina. Pronto. Olha, meu gente. Ele tá aqui falando sozinho. Eu vou dar em barba lá. Hoje. Ele fala sozinho. Sim, voltando no assunto, né? É lugar quente. Andada boa, hein? Daqui pra lá eu emagreço 3 quilos. Olha. Ai, se fosse meu pai, ele não ia devolver essa panela tão cedo. Tão cedo. Você já sabe quem é ele, né? Já sabe. Ele. Onde esse cifo tá, ó? Cadê ele? Oh, meu Deus. Daqui quando chegar aqui, perdinho. E eu que ando devagarinho, viu? Ele deve ser que nem assim, ó. Meu Deus do céu. Demora. Só quente. Agora, por que meu pai não veio? Não veio... Da última vez que ele veio, que ele mandou a gente pegar a panela. Por que ele não veio? Porque eles mandam a criança, porque eles é esperto, né? Aí mandam as crianças só quente. A bichinha tá aí. Fé, Mário. Tá de mal, é, B? Tô. Por que tá de mal de mim? Olha, eu sou bogueiro. Só porque eu disse pra ele, gente, que eu sou bogueiro. Sou b... Não, obrigada. Tchau, o bichinho. O bichinho tá de mal comigo. Por que? Não, obrigada. Dizendo que eu não sou blogueiro. Eu. Eu sou. Não, não. Eu sou sim. O jegue não vai. Ah. Eu mesmo. Fica aí. Ah. Gente, ele quer que só ele seja. Ele não quer que mais ninguém seja aqui. Entendeu? Aí, quando a gente... Qualquer pessoa que tu falar que aqui tu é bogueiro... Esse nome aí... Aí... Ele vai dizer que ele é mentira. Que é só ele. Entendeu? Ah, mais um andado daqui pra casa. Chegar na piscina não vai voltar morto. Olha. Agrapaimbo. Ai. A mulher até agradeceu. Demorou, né? O caruru foi ontem. Devolou a panela hoje. A mulher tava lá suspeitando. Agora o vaso dela... O vaso do meu pai... Ela falou que... Só vai devolver amanhã. Porque tá sujo ainda. Tá sujo. Uhum. Agora eu quero ver ela devolver. Nunca mais vai devolver. Tu acha que vai devolver? Não vai não. Tá adesivo, hein? A ver, Mariana. Vou não. Tô esperando. Demora demais. Tá doido. Olha aí, sombra boa. Olha, gente. Tô mostrando só minha boca aqui. Porque o celular tem que ficar alto. Ai, minha mão dói. Ai, tá chegando. Rafa, minha Maria. Ai. Chegamos. Pronto. O pai não tá aqui.